E aí meu povo, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo gostosíssimo de fazer que eu amo. Nós vamos para a praia com algumas amigas, pessoal que a gente conhece, amigos queridos. Vai só as meninas, as mulheres, as mamães com os filhinhos. Então eu vou com a Hayley e vou encontrar as meninas agora. Já fiz alguns manchinhos, fiz algumas coisinhas para levar, eu posso mostrar lá para vocês. Nós vamos numa praia bem gostosa. Hoje eu nunca fui lá, mas eu já vi muita coisa no YouTube. Muita coisa no Instagram. E é muito legal essa praia, então eu estou animadíssima. Já estou aqui com o meu lookinho, estou com short preto, essa bolsinha, camisetinha. Básico, né gente? Vou por um boné, porque eu amo boné. E estou levando um carrinho, que eu acho mais fácil. Estou levando também o canguru da Hayley, que também eu acho bem mais fácil para ficar andando e tal. Então é isso. Vou mostrando para vocês o nosso trajeto. Olá, que eu estou corrida, porque eu estou atrasada. Vou encontrá-los agora. Gente, chegamos aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o caso do vento. Gente, dá oi! A Thalita queria aparecer. Cadê a amiga? Você trata de me mostrar no canal do YouTube? Enfim, gente. Chegamos aqui com a galera toda. Olha só. Olha isso. O tanto de criança que tem. O meu óculos simplesmente quebrou. Estou lançando tendência usando ele assim mesmo, porque está muito, muito sol. Felizinha está aqui. E vamos embora. Porque aqui é lindíssimo, gente. Aqui chama Praia da Fuzeta. É muito bonita essa praia. Eu já vi vários lugares mostrando aqui. Pessoas tirando foto, blogueiras tirando foto. Então, gente, meu óculos está ao auge, né? Mas é isso que vai ter. E vamos embora. Água azulzinha. Linda. E super interessante aqui que tem esses tapetões, ó, durante toda a praia, que facilita muito de andar. É bem mais fácil, ó. Toda praia tem esses tapetões. Já estamos aqui. Bem gostosinho. Demoramos um século pra conseguir colocar todos os guarda-sóis, mas deu certo. Alguns voaram, mas alguns deu certo e estamos aqui. Vivendo. Vai dar certo. Alguém! Gente, as mães, né? As mães com os filhos dando uma volta. Olha lá! Ele! As mães com os filhos. Estamos muito felizes. Mas tanto que nós também estamos se divertindo super, tá? Um sol muito gostoso. Vou dar um zoom aqui. Quando a maré está baixa, dá pra subir nessa casinha ali. E tirar foto lá dentro. Eu já vi bastante gente fazendo resenha entrando lá dentro daquela casinha. E tirar foto lá dentro. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal De tudo que trouxemos, a cereja Tá docinha Muito gostosa E eu amo Então tô comendo mesmo Aqui ó, tem esse quiosque E você pode ficar em uma das barracas Você aluga, obviamente E todo esse espaço É pra quem tá com guarda-sol Então tem essa passadeira aqui também Tem uma pontezinha ali Bem bonita também O fim de tarde tá bem bonito Olha só, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês também O quanto que a água recuou Geralmente fica até, dá pra atravessar De um lado pro outro De tanto que a água recua e dá umas ilhas E lá gente Eu queria muito ir lá, mas eu não sei se vai dar tempo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí gente, já em casa Já dei banho na neném Ela já tinha jantado Então só coloquei ela pra dormir Eu também já tomei um banho Já estou livre, leve, solta De areia Mas foi uma tarde muito, muito, muito gostosa Com as meninas e com a criançada A gente jogou Foi muito, muito, muito gostoso Espero que se repita mais vezes Um super beijo pras meninas Elas assistem todos os meus vídeos Então Tá aqui o meu agradecimento Foi um dia muito gostoso com vocês Tá? E todos apareceram aí E gente, elas são fiéis aqui no canal Né, minhas amigas? São fiéis aqui no canal Então Um beijo, gente Até o próximo vídeo Depois dessa tarde maravilhosa com as meninas Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Tá bom? Deixar o like nesse vídeo E semana que vem com certeza tem mais aqui pra vocês Me siga lá também no Instagram Que eu posto várias coisas em primeira mão pra vocês lá Então Um beijo e tchau Que agora eu vou descansar Porque praia cansa Se tem trem que cansa, é praia Tchau 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 Tchau